Mais de 130 pessoas que moram nas ruas do centro da cidade, alguns até com seus familiares, foram beneficiadas pelo movimento Mais Amor Por Favor. Dessa vez, elas foram recepcionadas no teatro Les Artistes Café e participaram de atividades ecumênicas e culturais. Uma delas foi uma peça que trata justamente sobre o resgate e a volta de quem tinha ido morar na rua. Ele, se ele ganhou a rua, isso não é a nossa culpa. Isso não é a minha culpa. Nós já fizemos a nossa parte. Outra atração foi o coral João Gomes Júnior, com músicas de Natal, Esperança e Paz. Música Os moradores também tiveram acesso a costas. Esporte de cabelo, atendimento médico, doação de roupas e uma farta ceia de Natal. Para os voluntários que organizaram a festa, a iniciativa, na verdade, vai muito além do que oferecer um Natal digno e feliz para essas pessoas. Porque não tem coisa melhor do que a gente poder ajudar o próximo, entendeu? Isso, para mim, é tudo, entendeu? Ajudar o próximo é o que enche o meu coração de amor. Ninguém pode mudar o mundo, mas a gente pode mudar o pensamento. Como que a gente vai retribuir dando amor? Porque se a cada momento a gente julgá-los, a gente vai estar fazendo a mesma coisa que as outras pessoas, trazendo eles para um mundo bem pior. Música Vem assim, felicidade, eu venho seguir com você, uma brincadeira de papel. Música Música